Eu dançava no salão, eu sempre me dava um toque Eu acho que tá bom, mas tem que ser assim, tem que ser assado E eu ia muito na boate de Macedo, né alguém? Naquela academia ali da Roligatete E todos nos dançaremos, nos dançaremos em nova roda Deus chegou lá também, pequenininho Eram perguntadores ali, às sextas-feiras E eu sei a luta que essa família tinha e carregava Pra que hoje a gente pudesse também dançar Eu vi aquilo ali, e eu queria dizer hoje pra você Que ele serve um espelho Porque hoje eu tenho uma casa na Lapa E eu sei como é dor desse trabalho Por isso que, quando eu vi o Rodrigo fazendo a sua pecado pra você Eu lembrei de tudo isso E de coração, que eu te pedi um obrigado E meu amigo dessa garotada, e eu peço licença até bom Meu amigo Caio de Jesus Que é uma honra, eu tremo essa noite aqui Dendo essas vozes, e pedi um obrigado Por tudo que você fez e eu tenho certeza que a gente pode fazer Pela dança É uma honra, eu tenho uma honra, eu tenho um ditado muito certo Que tá pegado nas paredes da mangueira Na estação primeira de mangueira Dito por cartola É o seguinte Não existe presente e futuro Se não se respeitar o passado Então é muito bom Que hoje as pessoas tenham essa consciência De ter entre nós essas figuras tão importantes Essas figuras marcantes Que tantos já se forem Que eles nem estão dando nós Mas a gente pode hoje homenagear-nos e respeitar-nos Porque não existirá futuro jamais Se não nos espelharmos e respeitarmos esse passado Tão pesados, tão lindos Gente, boa noite Eu quero agradecer de coração Essa linda homenagem que me fizeram Eu não sei se eu mereço Mas eu agradeço Em nome de todos os profissionais da dança Todos que começaram lutando Que foi um grupo de umas oito pessoas Que eu não vou saber se tanto Não vou lembrar agora Fiquei realmente tô emocionada e nervosa Mas eu não poderia deixar De agradecer Com muito carinho Vejo no coração de todos vocês Que fizeram essa festa lindíssima Que eu acompanhei alguns bailes Porque eu também sou uma pessoa já da terceira idade E não deu pra acompanhar Mas uma baratona mesmo Então eu quero agradecer ao Carlinhos de Jesus Que na segunda vez eu estou na casa dele Que é um amigo Ele sabe que eu tenho muito carinho por ele E toda a minha família Ele sabe disso Todas as festas Que a gente fazia na Carlinhos Ele era o primeiro A ser convidado E todas as pessoas que estão aqui Que são da minha época Que sabem que a gente está sempre unidos Eu acho que a dança É pra unir pessoas É pra fazer isso Essa coisa linda Uma casa super cheia E todo mundo junto Fazendo o que sabe E que é lindo Que é a dança Que é uma coisa que eu me dediquei Desde meus 4 anos de idade Construí uma família dentro da dança Trazendo um a um Vindo para meus pais E trouxe para toda a minha família E a gente não é só eu A família rede Somos todos nós Que estamos presente aqui Sendo homenageado por mim Eu agradeço de coração Muito obrigada Obrigada